O TEDx Coimbra acontece sob a licença do TED, portanto o TED existe a nível mundial. O X quer dizer que é organizado independentemente, não pelo TED, mas por uma equipa, no nosso caso específico de Coimbra e na maioria dos TEDx, como algumas pessoas chamam, são feitos por voluntários. No caso, o TEDx Coimbra surgiu pela primeira vez em 2010, o ano passado tivemos a segunda edição que foi no Conservatório de Música de Coimbra e este ano vai ser no Teatro Académico de Gil Vicente. Este ano surgiu a hipótese de, de facto, desfragmentarmos o TEDx Coimbra e fazermos os TEDx Coimbra salão em que atribuímos a cada um dos salões um dos temas específicos que normalmente existem no todo no ano. Basicamente a minha ideia principal era a de deixar alguma irritação, digamos assim, algum bichinho relativamente à questão de que os designers não estão sozinhos no mundo e cada vez mais as pessoas colaboram umas com as outras e cada vez mais as pessoas têm acesso a tecnologia e cada vez mais as pessoas percebem que podem, de alguma forma, ser úteis e podem ceder as suas ideias no sentido de construir o conhecimento, um conhecimento coletivo, um conhecimento que é de todos. Quer dizer, todos nós temos um bocadinho de designers, todos nós somos um bocadinho criativos e todos nós temos que pensar sobre os problemas e arranjar para eles soluções e é um pouco isso que o design faz. Os suportes do design são múltiplos e depois não são só suportes, é a própria concepção e alteram e transformam o perfil do design. Ao mesmo tempo, que eu também disse na minha apresentação, que é importante conceber as coisas também pela sua perenidade, pela sua constância e pela centralidade do design numa diversidade de estratégias e de instrumentos que ele tem, cada vez maior, mas por isso tem que ser mais central e mais designer para poder se posicionar perante a para-funália de meios que existem. Eu dei aqui dois temas distintos que, ao mesmo tempo, complementam o design e tecnologia e, de facto, esse foi um ponto de viragem, a Wing Studio nasceu precisamente no sentido de criar essa sinergia entre o design e estas novas tecnologias, portanto, todos nós temos vindo a acompanhar este crescimento dos iDevices e achámos aqui um nicho de mercado interessante que está ainda muito pouco explorado em Portugal. A empresa é bebê, tem cerca de seis meses de existência, temos apenas um projeto, neste momento, na manga. Já fomos spameados com alguns trunfos, nomeadamente a menção rosa do Prémio Zone Multimédia e, portanto, vim aqui partilhar um bocadinho do que foi este projeto, como é que ele nasceu e como é que, de facto, se consegue, com poucos recursos e com muita imaginação, tanto a nível criativo como a nível logístico, se consegue constituir uma empresa e criar jogos. O conceito TED significa Technology, Entertainment and Design, portanto, as três letras do TED significam isso precisamente e nós temos sempre o cuidado de abordar a tecnologia e o design em todos os TEDx Coimbra, de forma que, como lhe disse há pouco, como repartimos o TEDx Coimbra em diversos TEDx Coimbra Salons, era muito lógico termos um evento sobre a tecnologia e o design para mostrar que, de facto, também as pessoas se podem inspirar e sentirem-se bem com a tecnologia e o design, não acharem que é só a parte da maquinaria e das ferramentas. Há outras coisas que se podem fazer para melhorar, inclusivamente, a vida das pessoas com a tecnologia e com o design. E daí o nosso propósito e a escolha da Escola Superior de Educação de Coimbra foi precisamente nesse sentido porque nós sabemos de fonte segura que vocês são pioneiros nessa área.